Eu tinha 40 contas, tenho uma agora, velho. Eu quero dar uma golada na água pra mandar uma dessa, eu quase molhei o PC Empyre aqui, velho. Isso que você não sabe da história completa, se eu soubesse da história completa, você ia até um... Mano, se eu soubesse o Xerox Holmes tem que ser pra entender essa história aí desse ban, velho. O ban do hack do Drizzy, velho. Mano, hoje eu fiquei, fui analisar tudo, velho. Da onde que veio aquele ban, mano. Eu saí com dor de cabeça e não consegui entender. Ô, no fax, o Drizzy foi banido por usar hack, só que o KD dele diminuiu de 1.9 pra 1.3, vendo o hack. Fiz o reforço na parede! Mano, fazia isso. Não, e aí o KD diminuiu, e aí eu entro no histórico da conta, não jogou nenhuma ranked na conta. Ah, não jogou ranked. Desde a última season que eu joguei. Caralho, foi o menor. E foi, tipo, no final de 2018. E a conta foi banida em 2020, mano. No final de 2019, sei lá. É, faz a ligação, Drizinha. Caiu. Deixa pra lá. 10 segundos restante. Tá, acho que eu lembro mais ou menos o que é isso aqui. 5 segundos e contato. Tá, vou deitar no cofre e ser feliz. Os inimigos localizaram a bomba. Paredes fortalecida! Mano, por que que você reforçou aí? Mano, era pra reforçar aqui, véi. Nossa! É, ele não faz dano o que ele tá fazendo. Poteu! Nossa, fudeu. Nossa, fiz cagada mesmo, mané. Desculpa aí. Caguei mesmo, caguei mesmo. Caralho, fiz uma merda gigante. A janela não lá, o Drill. A janela aqui também. Abriu a porta aí? Abriu, abriu, abriu. Vou stunar. Tem que ter cuidado aí com essa parede agora. Quando entrar eu stuno. Minha vida não pode ruxar, que eu já fiz mal. Fica carregando! Nossa, os caras, mano... Tá tudo fechado, relaxa. Aqui tá tudo fechado. Passou, passou já, já passou. Tá dentro, tá dentro, tá dentro. Tá tudo fechado, relaxa. Lembra que tá tudo fechado. Já passou, vai aparecer aí na porta, mano. Tá tudo fechado, relaxa. Desgraçado, fechou eu dentro do bombe, véi. Tem na janela ali. Ah, mano. Mano, tá todo mundo por fora aí já, avançado. Me comeram por todos os lados. A Dokieb hackeou as câmeras. Tem dois lados aí, mano. E tem cara ali na portinha da B também, no Termite. Se vocês não mataram. Ah, fodeu, mano. Ah, entrou, mano. Pela parede que eu deixei aberta ali. Ô caralho! Não faz... Foi boa. Atrás de você tem. Essa linha aí, tá colada aí pra você. Agora é só o Sled, mano. Tá na entrada do outro bombe. Na esquerda da entrada do bombe. Tava aqui o Sled. É, ele tava aí, na esquerda. Ah, tá ali na porta, mano. Na porta da água. Aí, cuidado, na sua esquerda. Ih, tá na calda. Não, a gente tá olhando a câmera, não tem nada na câmera. Eu ia mover o... Ó, o maluco tá marcando a porta que tá aí. Você marca essa porta aí, isso aí, mano. Certinho. Ele vai apitar quando ele passar na porta, eu vou entrar pra frente. É o último agente aliado. Pisa mais penha. Restam 10 segundos. Ela mesmo é na B, buco. Boa. Nossa. Eliminados, missão aliada bem sucedida. Como é que ele libera o microfone? Como é que fala? Alô, alô. Ô. Ô. Ô, 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 ô. Eu queria falar, o problema é justamente esse, ô, demônio. Tá tudo fechado. Demônio. Nossa, pera que eu tava lá fora mó confiante, levei dois malucos, tava, nossa, aí vem mais. Aí eu olhei pra trás, tava todo mundo avançado, já voltou bom. Se os caras tivessem usado do cluster nesse round, a gente ia matar todo mundo lá dentro do ponto. Eu tava dentro do cofre. Não sei se ia morrer, não. O que que você tinha fechado errado pra te comer o cu? Uma parede errada ali. Tinha que ter fechado a parede do bombe ali, tá ligado? Que dá pro, que dá do bar pro bombe. Tem que fechar duas ali. E eu fechei do, do, do freezer pro... Pro bar. Não, freezer, né? Mas enfim, você entendeu. Não. Eu fechei do avião, tá? Eu fechei do mapa ali, avião, pro bar. E era pra eu ter fechado da sala da fogueira pro bar. Aí faltou um reforço por causa disso. Mas pra mim tava tudo fechado ali, não vi nada aberto. Uma parede, inclusive eu morri pela parede que eu deixei de fechar. É pra aprender a lição... Com, mano, com L maiúsculo, velho. Tomei no c**. Proteja as bombas. Não sei onde defende aqui, velho. No, Fax, eu acho que o que você vai gostar é que agora o shield é mal roubado, mano. Qual o shield? Eu vou colocar um pato aqui, ó. Se liga. Nesse spot aqui, ó. Que é o bão. É, o Ifeer tá ali atrás mesmo. Alguém abre um buraco aqui, ó. Olha aqui, dá pra você ver através do shield aqui. Se liga. E aí você vê o cara e levanta no prefire, mano. Tá roubado pra caralho essa porra. Eu sempre usei as câmeras, então não precisamos, né? Não precisa roubado. Quase tomei na cara. Cinco e contando. Os inimigos localizaram uma bomba. Arame farpado, ok. Tá quieto demais. Barricada posicionada! Atitudes, vale mais que palavras. Por mais esse mapa não se vira cal, velho. Ah, tá ali, ó. Protegendo a porta! Eita porra, estourou. Vou tomar. Ó, tem cara aqui, ó. Cara no ping 3. Atitudes, vale mais que palavras. Caralho, o desce do vídeo é muito imbecil, mano. Os inimigos localizaram uma bomba. Ó, aqui, ó. Ping 3, ping 3. Correu pra esquerda. Não sei onde que é ali. Não, tô aflito, não vai. Vai que você pega ele de costa aqui, Nofax. Aqui, aqui, aqui. Mano, o cara... O Nofaxo no drone. O cara esfregando a bunda na cara dele. Não viu ele. Olha, olha isso, olha isso. Caralho, mano. Matou um lagartinho. O pior que era o... Era o Montagne. Mano, era o Montagne. Ele tava armado pra mim e dando ré no Nofaxo, mano. E o Nofaxo tava no drone. Ele tava na escada. Não, a hora que eu comecei a tirar dele, ele correu pra escada. Mas a hora que eu vi ele, ele armou pra mim e ficou cabuna esfregando em você, mano. E o drone? Ai, velho. Eu tava no drone, velho. É, esse jogo pode ser duras vezes, né, mano. Tomou uma bondada, mano. Deu um uptag, né. O cara, que porra, não conseguiu pra trás, mano. Ele se apoiando pra escada. Lá atrás do shield, cara. Eu sou bom em abraçar os caras. Abracei já o... O banheiro lá, mano. É verdade, Nofaxo tá todo freehugs hoje. Saudade, maldito covid. É, mano. Ai, é. É por isso, velho. Carência, velho. Consciente, fala mais alto. Defenda a localização das bombas. Eu vacilei... Na primeira regra do rolê. Esse mapa não teve rework, não, é? É a mesma merda dele? Fiquei doidão. É uma bosta. É que eles falaram, mano, esse mapa já é um lixo. Por que a gente vai transformar ele num lixo maior ainda? O mapa é legal, velho. O mapa já é tão cagado que não tem como cagar mais. Eu não sei onde reforçar, velho. Força aqui na minha roupa. O Tiff é o maior negacionista desse lado do Rainbow Six, né? Não, mas eu odiava o mapa também. Eu odiava. Mas depois que eu aprendi a jogar nele, ficou legal. Falei que o boneco do soco era merda. Não, esse boneco é bom. E bom. O mapa é merda. Não, esse mapa é bom. Eu provei, velho. Eu falei e provei, mano. Falei e provei. Aqui a gente mostra o pau e mata o pau, velho. Mostra o pau e mata o pau. Cobra pau. Certo. Tá. Tem aí, tem aí. Ah, eu... Aqui mostra o pau e mostra a régua. Porra, tem lugar pra esconder nessa porra desse mapa, velho. Mano, tem muito passo aqui. Tem drone, né? Ai. Foi embaixo ou foi aqui em cima? Foi embaixo. Tem um em cima. Tô ouvindo aqui, ó. Beleza. Tem cara no rapel aqui, ó. Não viu, pingue. Tá. Tem cara naquela porta lá, velho. Minhas belezinhas estão posicionadas. Pode entrar na porta aí, cuidando. Tá. Caiu no meu gu, entrou mais um lá na porta, caiu no meu gu. Aquela por que a gente tava marcando em cima do alçapão, ó. Primeiras costas, velho. Ainda resta um agente aliado, Fifo. Pega, não tem carro não, mano. Tinha nem vida pra esse lago, 10 de vida, mano. Tinha, cara. Tinha matado os caras, mano. Que bosta. Fiquei doidão. Spana onde essa bosta aqui? Ruínas. Eu vou do queiro também, ele aqui. Mano, é... A gente vai ter que abrir aquela sala da lareira lá. Aquela sala da lareira. Enfim, é lá que a gente vai abrir. O que essa mulher faz? Grislock, ela põe uns espinhos de armadilha. É outro boneco bosta, aquele que eu mostro aqui que é bom. Ninguém liga pra essa bosta desse boneco. Hoje ele falou, não, é bom, é bom, é bom. Ai, caralho. Parece a Red Doors e o New Black. Ela parece muito a Red Doors. Ela parece mesmo, mano. Caralho. Puxa. Invocou foda, mano. Acho que até sotaque ela tem. Caralho. Os caras não vão entender nada, galera. A George Doors e o New Black. A série do Netflix. Que a gente começa assistindo com a nossa namorada, mas depois a gente gosta muito e assiste sozinho. Caralho. Caralho. Ai, ai. Se eu me quebrou as pernas, não dá. Não, mano. Respondo nunca, Cândido. Ah, nesse negócio, não vai. É ali na frente, ó. É aqui, ó. Nessa linha aqui, ó. A gente vai dronar só pra ter noção do que tá acontecendo. Ai, beleza. Ai, esse drone. Drizio me quebrou, mano. Não dá mais pra jogar. Ficou do não lá dentro, botifes. Eu quero... Esse corredor eu tô com medo, beleza. E aquele do fundo. Corredor tá limpo. Já tem a play, já tem a play. Peraí. Ó, eles vão entrar aqui. O corredor do fundo tá limpo. E a escada tá limpa. Você ligou aquele escada? A escada eu não tinha, então. Daí tem o cofre. Vou estourar, vou estourar. Vai, vai, vai. Tem um, tem um... Tem um Lord aí, mano. Tem dois caras... Eu estou tirando por ali onde eu estourei. Tem cara, tem cara no no ping ali, mano. No ping 1 tem dois. Tô dronando pro chief. Os caras tomando nas costas aqui, no nome. Ó. Tem mais um ali onde você matou esse cara, mano. Peraí, costa, costa. Eu acho que os últimos dois agora estão dando bomb, mano. Também acho. Ó, peguei o Tatianca dentro do cofre e falta um. Me ajuda aqui, ó. Eu não sabia que eu não podia afastar meu espinho também, não. Essa é a minha trap. Você joga com uma bombinha dela, vira esse monte de espinho. Só que eu tomei dano dessa porra, eu não sabia que eu tomava dano dessa porra, não. Pensei que eu tinha a bota blindada. Drizzy fala que esse boneco é ruim, mano. Como pode, né, mano? Como pode, velho? Como pode? O boneco bota a trap no chão pro seu time pisar em cima e se fuder, né? Caralho. Mas aí, quem é ruim sou eu, não o boneco. Fala, né, mano? Tô com o gridlock de novo, velho. Essa play foi bonita demais. Fica na puta. Ele não fazia o tempo que tava fazendo. Não, foi bonita, mano. Minha play foi bonita demais, velho. E o Nentei na porta na porta que eu achava que era o tempo dos inimigos. Ah, eu não sabia, não. Eu nunca fazia por essa situação. Mano, a mesma vez que eu vi esse bagulho, eu não fazia ideia do que era essa merda, mano. Eu fiquei olhando muito pra essa ponta, não sei o que que era. E daí eu atirava e não quebrava. Os espinhos, né, velho? Caralho, que porra de um burador com espinhos. Ai, mano, você tem que parar de me boicotar, velho. Deixa a criatividade dele fluir, né, Drizzy. Eu vou voltar aí de Blackbeard também, mano. Você eu vou virar um negacionista. Não, não, Blackbeard é ruim mesmo, pô. Aí você tá maluco. O pior é que o Blackbeard era bom, né, velho. Mano, a minha vontade de jogar Rainbow morreu junto com o Nerf do Blackbeard. Eu nunca consegui jogar de Blackbeard, porque o Drizzy deixava eu ficar em uma vez. Nossa, o dia que Nerfara o Blackbeard, eu perdi 90% do tesão nesse jogo. Mano, o Blackbeard não faz tiro nenhum, Nofax. O vidro dele vara, velho. Você atira o vidro, vara, mano. Nunca consegui. Hoje ele segura uma bala de qualquer coisa, mas só uma bala. A primeira bala vai no bagulho. Block. Nossa, antes ele tancava 5, 6 balas, mano. Era muito imbecil. Mano, nenhum lugar. É o único lugar bom de defender nessa porra desse bomber. Engraçado. Onde o cara enfiou o drone? É, mano, tá dando tempo que eu não ria tanto. 10 segundos. Ah, eu quero guardar meu drone aqui. O que que eu vou fazer? Pular com ele no meio dos inimigos. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Ai, tem um maratinho embaixo. Não tem mais. Nossa. Caramba, me salvou. Mas é muito. Muito boa. O maluco era muito ruim, mano. Nossa senhora. Porta aberta. Tá dananando? Tô marcando a porta. Tá. A porta grande tá fechada. A porta corredor tá, mano. Tem um cara na escada, mano. Benche a escada. Opa, corredor tem. Cuidado, 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 cuidado. É o cara. É o Glass. Tem choque no bagulho, velho. Caralho, quase motei o Drizze, velho. Eu ia chorar, mano. Mas... Nossa. Deitada no chão. Deitada no chão. Deitada no chão, Glass. Chão, chão, chão. Nossa, esse Glass agora, moleque. Já foi, já foi. Deixa eu ser quatro. Vai, vai, vai. Mano, falta um, velho. Deve tá lá no barco. Tá atrás do balcão, no mesmo lugar. Ah, é barco, é barco. É um smoke aqui, ó. É barco, é barco. Traz do balcãozinho. É barco, é barco. Traz do balcãozinho. É barco, é barco. Traz do balcãozinho. Traz do balcãozinho. Não, o Black Beach, ele virou o boneco. Não, quase nenhum sentido, velho. Como é que foi? Você viu o pulinho que o boneco deu? Persegui o cara no ar também, foda-se. O boneco ficou, mano. Deu um pulinho com as duas pernas abertas, assim, ó. Olha aí, Adrisa. Boneco bosta no mapa bosta. Olha o boneco ruim aí, Adrisa. Critica.